Olá, bom dia. Hoje é quarta-feira, 20 de outubro. A gente vai mostrar nessa edição que a CPI da Covid ouviu ontem o último depoimento e hoje deve começar a leitura do relatório. A gasolina cobrada nos postos subiu mais de 3% em uma semana e mais de 20 milhões de pessoas estão com a segunda dose da vacina contra a Covid atrasada. O PROCON de São Paulo encaminhou um pedido à Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, para que os planos de saúde aumentem a transparência com relação às cobranças e valores de reajustes, divulgando os cálculos dos percentuais de aumento das mensalidades. Essas informações ficariam disponíveis nas páginas das operadoras e da ANS. Além disso, o órgão de defesa do consumidor pede que as empresas discriminem nos boletos mensais as cobranças feitas aos usuários. O pedido se baseia em uma resolução do Conselho Nacional de Saúde Suplementar, publicada em setembro. Em abril, o PROCON entrou com a ação civil pública para questionar os aumentos de 5 operadoras de planos de saúde. As empresas já haviam sido multadas pelos reajustes abusivos. Antes do FBI, o equivalente à Polícia Federal dos Estados Unidos fizeram buscas em propriedades de luxo de um milionário russo. Oleg Deripaska é aliado do presidente da Rússia, Vladimir Putin. Na capital americana, fita amarela foi usada para cercar a mansão multimilionária e agentes foram vistos entrando e saindo da propriedade, carregando caixas de papelão. Um carro do magnata russo foi apreendido durante a ação. O New York Times informou que o FBI também esteve em uma casa ligada a Deripaska, no Greenwich Village, em Nova York. O jornal disse que as ações foram realizadas como parte de uma investigação sobre possíveis violações das sanções impostas ao bilionário pelos Estados Unidos em 2018. Ao anunciar as sanções, o Departamento do Tesouro disse que Deripaska está sendo investigado por lavagem de dinheiro e extorsão. O Departamento do Tesouro ainda destacou que há alegações de que Deripaska subornou um funcionário do governo, ordenou o assassinato de um empresário e tinha ligações com um grupo do crime organizado russo. O presidente da Colômbia, Ivan Duque, está no Brasil, cumprindo uma agenda oficial para aproximar os dois países. E ontem, ele encontrou o presidente Jair Bolsonaro. Ivan Duque foi recebido pelo presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, no período da tarde. Na entrada do Congresso Nacional, a guarda de honra composta pelos dragões da independência esperava o presidente da Colômbia para visita oficial. Em seguida, ele foi encaminhado ao Salão Nobre do Senado Federal. Rodrigo Pacheco recebeu Ivan Duque e eles conversaram brevemente com a ajuda de um intérprete. Parlamentares também participaram do encontro e, posteriormente, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, participou da reunião. Na sequência, o presidente da Colômbia assinou o livro de ouro do Senado Federal. Pela manhã, Ivan Duque se encontrou com Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto. O presidente da Colômbia foi recebido com honras militares e uma salva de tiros de canhão. O encontro teve o objetivo de estreitar laços em diferentes temas relacionados aos dois países, com foco em assuntos de comércio, investimentos, agricultura, tecnologia, cooperação fronteiriça e migrações. Segundo o governo federal, a Colômbia é um dos principais parceiros comerciais do Brasil na América Latina, com intercâmbio bilateral de 3,6 bilhões de dólares no ano passado. Nos oito primeiros meses deste ano, o comércio entre os dois países alcançou o crescimento de quase 50% em relação ao ano anterior. Além do encontro com autoridades oficiais, Ivan Duque esteve em São Paulo, onde se reuniu com líderes empresariais. A CPI da pandemia ouviu ontem o último depoimento na Comissão Parlamentar de Inquérito. Elton da Silva Chaves é representante do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde na Conitec, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS. Os senadores questionaram a retirada de pauta do estudo que trataria sobre o uso dos medicamentos sem eficácia comprovada no tratamento da Covid-19. Nesta terça-feira, os senadores da CPI da pandemia ouviram Elton Silva Chaves, representante do Conasentes, Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde na Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias do Sistema Único de Saúde, a Conitec. Ele foi chamado para revelar se houve pressão política na retirada de pauta do estudo que poderia barrar o uso de cloroquina e outros medicamentos sem eficácia comprovada no tratamento de pacientes com Covid. O relatório seria analisado no dia 7 de outubro, mas foi retirado de pauta pelo coordenador do grupo, o médico Carlos Carvalho. Apesar de não ser um fato inédito na Conitec, Elton Chaves disse que a retirada de pauta não é comum e explicou as razões apresentadas por Carvalho A retirada de pauta foi solicitada pelo doutor Carlos Carvalho, coordenador do grupo elaborador do relatório técnico. No seu entendimento houve alguma interferência política para que isso acontecesse? Qual foi a motivação dele? Foi apenas técnica, política ou as duas juntas? Ao que o doutor Carlos Carvalho relatou no plenário, a motivação foi pela publicação de novos estudos e a necessidade, ao entender dele e do grupo elaborador, de incluir no relatório técnico esses novos estudos. Elton Chaves disse ainda que a Conitec é um órgão técnico e que trabalha seguindo a demanda de subcomissões e de toda a sociedade. Não posso responder pelos outros membros da Conitec, eu respondo pela entidade que eu represento. Nós temos autonomia e dependência. Quanto aos membros do Ministério da Saúde, esses membros precisam manifestar se sofrem interferências. O senhor não percebe, o senhor não sente que há interferência do governo federal? Dentro do plenário, nós, como é um órgão de assessoramento e de análise técnica que tem critérios objetivos baseados em evidências, nós nos deparamos em analisar os relatórios. Ao ser questionado sobre a recomendação técnica do Ministério da Saúde para a administração de cloroquina em pacientes com Covid, Elton Chaves afirmou que o tema nunca foi discutido na Conitec e que o Ministério da Saúde nunca levou o tema à comissão. Esse documento foi elaborado pelo Ministério, nós não tivemos participação. Em nenhum momento foi apreciado pela Conitec? A própria legislação e o decreto da Conitec, as orientações técnicas não são sujeitas à submissão pela Conitec, mas uma diretriz terapêutica ou um protocolo clínico. Mas em algum momento o Ministério da Saúde chegou a consultar a Conitec, nós vamos emitir esta recomendação de medicamentos para tratamento de determinada enfermidade. Em algum momento, neste um ano, quase dois anos de pandemia, chegou a ter essa consulta do Ministério da Saúde e da Conitec? Não, senador. Na noite desta terça-feira, os senadores fizeram uma reunião fechada para discutir os últimos detalhes do relatório final que será apresentado na manhã desta quarta-feira. A base de apoio ao governo pretende ler os votos em separado, com a possibilidade de retirar trechos do texto do relatório de Renan Calheiros. Senadores governistas avaliam que o relatório é tendencioso e uma antecipação da disputa eleitoral. É uma peça de ficção, de narrativas, de jogo pré-eleitoral, que a gente lamenta muito, essa CPI poderia estar contribuindo mais com o Brasil e com os brasileiros. Mas na reta final da CPI da pandemia, os ânimos ficaram acirrados também entre o G7, base de oposição ao governo federal. Que o relatório dessa CPI será para pedir a punição dos verdadeiros responsáveis por esse morticínio que aconteceu no Brasil. Não adianta tapar o sol com a peneira, não adianta vir com narrativas, não adianta fazer com que as pessoas pensem que alguém é melhor do que o outro aqui não. Eu acho que está tudo bem, os desencontros são naturais, o relatório não será de ninguém absolutamente, nem do relator, nem do presidente, nem do vice-presidente. O relatório será produto do que pensa e quer a maioria. O que a maioria quiser incluir, ela inclui. O que a maioria quiser retirar, ela retira. Mas é importante para que isso aconteça, que a gente conheça os pontos de vista de cada um. O Senado aprovou o projeto de lei que cria um programa social para ajudar as famílias de baixa renda a comprar botijões de gás de cozinha. O texto terá que ser analisado pela Câmara. Se virar lei, as famílias vão receber a cada dois meses o equivalente a metade do preço médio de revenda do botijão de 13 quilos, que hoje está em R$ 100. O programa terá duração de cinco anos. A gasolina cobrada nos postos subiu mais de 3% em uma semana e chegou a ser vendida por R$ 7,50 o litro. Após o reajuste do preço da gasolina anunciado pela Petrobras no início do mês, o valor do litro do combustível nos postos do país subiu 3,3% na semana passada. Segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis, o valor médio nos postos ficou em R$ 6,32 e o máximo encontrado foi de R$ 7,49. O aumento da gasolina e do gás de cozinha foi de 7,2% e entrou em vigor em 9 de outubro. Com o repasse feito pelos postos de combustível, é possível encontrar o litro da gasolina acima de R$ 7,00 em seis estados do país, Acre, Mato Grosso, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Piauí. Já o preço do botijão de gás teve alta de 1,8% nas revendas na última semana, atingindo o valor médio de R$ 100,00 e o valor máximo de R$ 135,00. O diesel também teve aumento e o valor médio por litro ficou em R$ 4,97 e o máximo em R$ 6,41. A ANP também registrou avanço nos preços do litro do etanol de 0,9%. O litro do combustível registrou preço médio de R$ 4,81 e o máximo de R$ 7,09. Hoje tem pagamento de mais uma rodada do auxílio emergencial. Recebem hoje a sétima parcela do benefício, os nascidos em janeiro. O saque do dinheiro vai ser liberado para esse grupo a partir do dia 1º de novembro. Também recebem hoje a sétima parcela, aqueles que fazem parte do Bolsa Família e tem o NIS com o final 3. Vamos ver a previsão do tempo para essa quarta-feira em algumas cidades do Brasil. Em São Paulo, o dia vai continuar nublado com previsão de garoa a qualquer hora do dia. E a máxima na capital paulista para hoje é de 16 graus, assim como ontem. Na cidade do Rio de Janeiro tem previsão de mais chuva e a máxima não passa de 18. Em Caxias do Sul, o dia vai ser frio, com abertura de sol em algumas horas do dia e a máxima é de 21 graus. Em Palmas, capital do Tocantins, uma das capitais mais quentes do país, o sol predomina e os termômetros podem registrar até 32 graus. Em Fortaleza, no Ceará, o dia também fica quente com máxima podendo chegar a 31 graus. Depois do intervalo, a gente fala dos atrasados para a segunda dose da vacina contra a Covid. E o vulcão das Ilhas Canárias já está há um mês em erupção. Até já! 8h46, horário de Brasília. O Superior Tribunal de Justiça determinou o afastamento do cargo do governador de Tocantins, Mauro Carlesse. Ele é investigado sobre um suposto pagamento de propina e obstrução de investigações. O governador deve ficar afastado do cargo por pelo menos seis meses. A Polícia Federal faz buscas na casa dele e na sede do governo do Tocantins. O Brasil tem média móvel de óbitos por Covid com tendência de queda pelo oitavo dia seguido. E 11 estados registraram baixa nas mortes pela doença. O Ministério da Saúde confirmou 390 novas mortes por Covid-19 de um dia para o outro. Agora são 603.855 vítimas da doença no país. Ainda segundo a pasta, o Brasil registrou 12.969 casos em 24 horas. Desde o início da pandemia, foram mais de 21.664.000 diagnósticos confirmados. A média de mortes está em 351 registros por dia. O número segue abaixo de 400 óbitos pelo oitavo dia, depois de 11 meses acima do patamar. Esse é o vigésimo quarto dia sem aumento das vítimas. A média móvel de casos indica 10.683 novas confirmações diárias. E apresenta tendência de queda pelo nono dia seguido. Por regiões, podemos verificar que oito unidades da federação apontaram alta nos óbitos pela Covid. Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Mato Grosso, Piauí, Rio Grande do Norte, Roraima e Tocantins. Já em estabilidade estão oito estados. Ceará, Pará, Paraíba, Paraná, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina e Sergipe. E 11 estados apresentaram queda nas mortes. Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo. Cerca de 20 milhões de brasileiros estão com a segunda dose da vacina contra a Covid-19 atrasada. O número foi confirmado pelo Ministério da Saúde. Mais de 105 milhões de brasileiros já estão totalmente imunizados contra a Covid-19. O número é alto, mas deveria ser 20% maior. Isso porque 20 milhões estão com a segunda dose do imunizante atrasada. O Ministério da Saúde lembra que a vacinação completa contra o coronavírus é essencial para garantir a máxima proteção, principalmente contra as novas variantes. A pasta segue com a campanha de incentivo à imunização nacional e recomenda aos estados e municípios que também façam uma busca ativa da população-alvo. Somente no estado de São Paulo, segundo o último balanço divulgado pela Secretaria de Saúde, o número de pessoas que estão com o esquema vacinal em aberto chega a mais de 4 milhões. Na cidade de São Paulo, o total de pessoas que perderam o prazo e precisam da segunda aplicação da vacina é de 505 mil. Mais de 263 milhões e meio de doses de vacinas contra a Covid-19 já foram aplicadas no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde e as Secretarias Estaduais de Saúde, mais de 152 milhões e 75 mil pessoas tomaram uma das doses da vacina contra a Covid-19, o que representa 71% dos brasileiros. 106 milhões e 356 mil pessoas tomaram a segunda dose ou dose única ou metade da população. A dose de reforço já foi aplicada em 5 milhões e 137 mil pessoas ou 2,4% dos brasileiros. Foram aplicadas em um dia mais de 1 milhão e 745 mil doses de vacinas contra a Covid-19 em todo o país. Mais de 80% da população do estado de São Paulo já tomou ao menos uma dose de algum imunizante contra a Covid-19. 64% dos paulistas já tomaram a segunda dose da vacina. E a cidade de São Paulo antecipou para hoje a aplicação da segunda dose da vacina da Pfizer em adultos, um intervalo de aplicação de oito semanas para 21 dias. Ontem, o ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, visitou a maior feira de tecnologia do Oriente Médio com o objetivo de atrair investimentos para o país. No evento, Marcos Pontes visitou o estande do IbraChina, Instituto Cultural Brasil-China, que estimula e fomenta o desenvolvimento de novas tecnologias e serviços no Brasil. No local, foi recebido por um robô recepcionista uma das principais atrações do estande. Pontes estava acompanhado do embaixador do Brasil nos Emirados Árabes Unidos, Fernando Igreja. A Expo Dubai 2020, que leva o nome da edição do ano passado, é uma oportunidade para o Brasil se projetar como ator tecnológico global, além de abranger múltiplos temas de interesse nacional, como o agronegócio, a cultura e a inovação. Parlamentares brasileiros, incluindo o deputado federal Davi Soares, do Democratas de São Paulo, também foram a Dubai ajudar o país a fortalecer as negociações de novos mercados tecnológicos. Qualquer pessoa poderá comprar ações da Eletrobras com dinheiro do Fundo de Garantia. A medida foi anunciada ontem durante a explicação sobre o processo de desestatização da maior empresa de energia elétrica da América Latina, marcada para o primeiro trimestre do ano que vem. Itaipu Binacional e a EletroNuclear também vão ser capitalizadas, mas continuarão sob controle da União. O exército sul-coreano anunciou que a Coreia do Norte lançou no mar um míssel a partir de um submarino. A iniciativa ocorreu na cidade portuária de Simpo, no leste do país comunista. O míssel percorreu 590 quilômetros a uma altitude máxima de 60 quilômetros. O Ministério do Exterior da China pediu por moderação. A situação na península está atualmente em um estágio crítico. Os dois lados devem ter em mente o quadro geral, exercer com intenção, permanecer comprometidos com a defesa da paz e da estabilidade, aderir à direção certa de diálogo e consulta. Devem prestigiar o princípio de uma abordagem de etapas simultâneas para avançar com o processo de solução política. Seul e Washington tinham indícios de que a Coreia do Norte desenvolvia um míssel balístico a partir de um submarino depois que o país fez um lançamento subaquático recentemente. Mas analistas acreditam que Pyongyang executou a operação a partir de uma plataforma submersa e não de um submarino. O comando do Indo-Pacífico dos Estados Unidos exigiu que Pyongyang se abstenha de qualquer outra ação desestabilizadora. A península coreana vive uma espécie de corrida armamentista desde que o Sul lançou em setembro seu primeiro míssel balístico a partir de um submarino e apresentou seu primeiro míssel de cruzeiro supersônico. Desde 2015, os conflitos no Iêmen já deixaram 10 mil crianças mortas ou feridas. Os números são do Fundo das Nações Unidas para a Infância, o Unicef. De acordo com o Unicef, o balanço mostra uma média de quatro crianças atingidas por dia. Quatro em cada cinco crianças no Iêmen precisam de ajuda humanitária, ou seja, um total de 11 milhões. Destas, 400 mil sofrem desnutrição aguda e 2 milhões não frequentam a escola. O Unicef ressaltou que precisa de 235 milhões de dólares até meados do próximo ano para manter o nível atual de ajuda. O Iêmen é cenário de uma guerra entre as forças pró-governo e os rebeldes utis apoiados pelo Irã. Uma coalizão militar liderada pela Arábia Saudita fornece apoio ao governo. Em quase sete anos de guerra, dezenas de milhares de pessoas, a maioria civis, morreram e milhões tiveram que abandonar seus lares. A comunidade internacional busca em vão uma solução pacífica para o conflito. Cerca de 80% da população iemenita depende de ajuda humanitária para sobreviver. A erupção do vulcão Cumbre Vieira, nas Ilhas Canárias, completou um mês. A lava e as cinzas já destruíram centenas de casas e obrigaram a retirada de quase 7 mil moradores. A montanha entrou em fase eruptiva em 19 de setembro, quando expeliu grandes rios de lava que iniciaram em uma descida lenta até alcançarem finalmente o mar, dez dias depois. Apesar de a erupção não ter deixado nenhuma vítima, os ardentes fluxos de magma, cinza e laranja, destruíram tudo em seu caminho e já cobrem 763 hectares. De acordo com dados do governo espanhol, a lava destruiu 1.956 edificações, incluindo centenas de casas. As nuvens de cinzas emitidas pelo vulcão e que tingem parte da ilha de cinza também prejudicam frequentemente as conexões aéreas com La Palma. Um mês após o início da erupção, acompanhado de recorrentes tremores menores, os geólogos não conseguem prever quanto tempo a atividade ainda pode durar. O Cumbre Vieira expulsa 10 mil toneladas de dióxido de enxofre por dia e, para considerar que começa a se apagar, deveria diminuir para 400 toneladas. Um segundo fluxo de lava está agora a cerca de 30 metros da costa ao oeste da ilha e seu contato com o oceano poderia provocar emissões tóxicas. Esta é a terceira erupção de um vulcão em La Palma no último século, depois do San Juan em 1949 e do Teneguia em 1971. Um mergulhador em Israel encontrou uma espada que pode ter 900 anos. O objeto estava perto do litoral no noroeste do país. Especialistas acreditam que tenha 900 anos. O mergulhador Shlom Katsim descobriu a espada em Cesareia. A autoridade de Antiguidades de Israel afirma que ela tem um metro de comprimento com uma empunhadura de 30 centímetros, completamente coberta de corais e conchas. Por causa da área onde a espada foi encontrada, não muito longe de Atlete, que foi um castelo templário durante o início do século XIII, estamos assumindo que a espada pertenceu ao período das cruzadas, por causa de seu tamanho e outros detalhes. A espada foi entregue ao Departamento de Tesouros Nacionais e será exibida ao público assim que for limpa e estudada. Essa edição fica por aqui, às 10 da manhã no horário de Brasília. Tem outras informações com a Patrícia Velenic. No YouTube você pode rever nossas reportagens. Tchau, bom dia. Tchau, bom dia.